Oi! O vídeo de hoje é uma receita deliciosa, cremosa, saborosa e o principal, fácil e acessível. Hoje a gente fez pra vocês uma couve-flor gratinada, mas não é só uma couve-flor não, tá? Gratinada, é um negócio diferente, é um negócio maravilhoso, tá sensacional, fez crostinha, tá cremoso, entendeu? E ó, não usamos leite com prazo, não usamos soja, não usamos castanha, então fica aqui com a gente e vê essa receita que você vai gostar. Bora de receita então! E vamos começar colocando em um liquidificador 250 gramas de aipim cozido. Aqui eu cozinhei só na água com sal, até ele ficar bem macio. Ah, e não esquece de tirar esse fiapinho de dentro aqui pra gente ter uma textura mais cremosa. Adiciona uma colher de sopa de pasta de amendoim, três colheres de sopa de óleo ou azeite de oliva, meio dente de alho, duas xícaras de água ou da água do cozimento do aipim, uma colher de chá de sal, pimenta preta a gosto, se você tiver em casa, uma colher de chá de manteiga vegana, uma colher de sopa de polvilho azedo, e agora a gente vai bater tudo isso muito bem, por mais ou menos dois minutos, até que fique um creme bem lisinho, bem homogêneo. Reserve esse creme e agora bora pra montagem. Em um refratário, cubra o fundo com um pouco de azeite de oliva, e agora a gente vai cortar em rodelinhas uma batata grande. Aqui eu tô cortando no mandolim, ela com mais ou menos meio centímetro de espessura, mas você pode cortar na mão sem problema. Agente as batatas na travessa até cobrir todo o fundo dela. Coloque uma pitadinha de sal, pimenta preta, e agora a gente vai acrescentar a nossa couve-flor. Aqui eu separei ela em floretes, e cozinhei dois minutinhos no vapor. O ponto dela é só quando mudar de cor, é bem rapidinho, dois minutos mesmo. Agora é só você ajeitar os floretes na travessa, e quando elas estiverem cobrindo todo o fundo da travessa, a gente vai cobrir com um molho. Coloca todo esse molho delicioso, super cremoso. E agora a gente vai polvilhar um pouquinho de noz moscada. E muito simples, vai pro forno por 30 minutos, ou até ficar bem douradinha e as batatas ficarem macias. E a nossa couve-flor já tá borbulhando, super cremosa, com casquinha por cima. E agora é assim, e tá na mesa. E agora é assim, e tá na mesa. E agora é assim, e tá na mesa. E agora chegou o momento mais esperado, pelo menos por mim, que é provar aqui com vocês. Gente, isso aqui tá de cinema, tá um negócio assim, ó, meu Deus do céu. E aí? Meu Deus, o que é esse molho? Nossa senhora, é muito bom. Ah, o macarrãozinho dentro, né? Nossa, qualquer coisa, né, esse molho. Muito gostoso. Tá saboroso. Eu tô, sério, eu acho que eu nunca salivei tanto um vídeo na vida. Vamos comer então, que a Maria tá morrendo de vontade de comer, isso aqui tá muito gostoso. Sério, olha isso. Façam, só façam isso aqui. Tá muito bom. Nossa, eu não tenho nem palavras. Tá cremoso na medida certa, tem casquinha em cima, o sabor tá excelente, a combinação com batata e a couve-flor tá muito bom. Muito bom. Bora comer então. Hum, 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 hum. Delícia. Bora comer. Vou mostrar pra vocês o quão cremoso e maravilhoso ficou isso, gente. Sério, isso aqui, meu Deus, é pra comer assim ó, de colher, direto na boca, literalmente. Sério, ficou muito bom. Olha essa crostinha. Sério, água na boca total. E essa foi a receita desta terça-feira. Aqui a gente colocou a batata dentro, mas você também pode colocar outros legumes se você quiser, entendeu? Fazer a sua maneira também, colocar algumas coisas que você goste dentro, vai ficar muito gostoso. Brócolis, por exemplo, fica uma delícia. Cogumelo fica uma delícia e a lista aí é gigante. Se você quiser colocar também um grão de bico cozido temperadinho dentro, vira um prato único que fica delicioso também. A gente usou pasta de amendoim, mas você pode usar pasta de castanha de caju e você também pode fazer sua pasta em casa, tá? É bem facinho. Então você também pode fazer ela, comprar um amendoim e ir fazer na sua casa. Amendoim é muito mais barato que castanha de caju e fica perfeitamente delicioso, fica extremamente saboroso. Mas eu sei que tem bastante gente com alergia de amendoim e daí pode substituir por castanha de caju. Ou gente que tem alergia de castanha de caju pode substituir por amêndoas, também tem pasta de amêndoas. Enfim, tem aí uma porção de coisas pra substituir. Mas essa base que a gente ensinou pra vocês com aipim, né, macaxeira, mandioca, ficou muito boa. Então vocês podem usar pra várias preparações, que assim ó, vai ser sucesso. E se não tiver nem a pasta de amendoim, ou se você não puder usar nem a pasta de amendoim, nem a pasta de castanha de caju, você coloca dentro um pedacinho de inhame, um inhame pequenininho dentro e já deu ó, já foi. Só tem que daí acrescentar um pouquinho mais de água dentro. E se você não é inscrito aqui neste canal, aproveita e se inscreve. Agora eu vou pedir assim ó, por favorzinho pra vocês, indicarem esse canal pra alguém. Manda pra todo mundo, ajuda muito, muito de verdade o nosso canal. Então compartilha com alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. E se você tá vendo esse vídeo, não esquece de deixar um like pra gente. Isso quer dizer que você viu o vídeo e que gostou. E daí o YouTube vai começar a te recomendar os nossos vídeos e assim o Tá Na Mesa vai chegar pra mais pessoas. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda, tá na hora de seguir. E também, quando você fizer essa receita aí na sua casa, manda pra gente a foto desse prato maravilhoso lá pelo Instagram usando a hashtag TNMVeg, que a gente fica muito feliz em ver as fotos de vocês. A gente também tem um clube de membros aqui neste canal, que é uma opção pra você ajudar a gente a monetizar, ajudar o canalzinho a crescer e ajudar a gente a continuar fazendo vídeos aqui pra vocês. E é bem baratinho, só R$4,99, você pode fazer parte do nosso clubinho maravilhoso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Agora o Chico tá comendo e não vai dar pra ele dar tchau. Vai ter gente que vai ficar brava com a gente. Vamos esperar então. Vamos esperar ele acabar de comer. Gente, eu estava comendo, acho uma palhaçada, tá? Ele acabou. Mas eu adoro couve-flor. Pode fazer essa receita. Eu gosto tanto de couve-flor, tanto de batata, pessoal. Pode fazer. Um beijo pra vocês. Muah!